Sabe qual é o problema? É que quando a gente tá quebrado É difícil ter alguém do nosso lado Pra reconstruir os nossos cacos Pra reconstruir os nossos cacos Tá quebrado, sim Tá machucado, sim Mas ele se quebrou sozinho Mas ele se quebrou sozinho Então o que? Se ele se quebrou sozinho Se reconstrói também O vaso se quebrou sozinho Mas sabe o que Jesus faz? Jesus pega caco por caco Aí fala, peraí, tá quebrado? Deixa eu colocar no lugar, peraí, ó Ó, 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 ó Eu vou te refazer de novo Por quê? Porque enquanto a sociedade te julga Enquanto a sociedade termina de te quebrar Jesus vai lá, te levanta e fala Mas fui eu que escolhi Fui eu quem comecei a obra E sou eu quem vou terminar Concretizar Você esqueceu que Deus é especialista nisso? Ele é especialista em pegar Quem tá quebrado, caído E refazer de novo Quando eu tava quebrada Ele me refez Ó Quando eu tava machucada Ele me refez Uai, seu app de vídeos curtos